Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 366 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA esporte de combate né tem que fazer esse adendo hoje Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana por isso vamos falar sobre José Aldo Júnior versus Floyd Money ou Pretty Boy Mayweather um super desafio do boxe que está para ser fechado na Arábia Saudita e um zinabre maldito aqui no fundo porque o vizinho está cortando grama é sempre na hora do podcast não tem jeito então vai sair esse ronca ronca esse treme treme no fundo horrível mas a gente tem que seguir em frente o time caseiro desfalcado né só tem Lucas Carrano aqui que apesar de estar no Bahrein com viagem para Bali para a Sérvia mantém o comprometimento já o outro integrante né Carrano agora que está morando em mansão em São Paulo aí o podcast do primo pobre já era né Carrano boa tarde boa tarde Renato amigos do sexto round pois é é isso né cara eu estou aqui fazendo um corre danado para a gente poder gravar brigando com o fuso horário também que é bom sempre citar esse outro detalhe mas é entendo também né quando tiver quando eu chegar no ponto aí da vida da carreira e de tudo do nosso querido André Azevedo aí eu também vou poder me preocupar um pouco menos com as coisas vou deixar mais aí a moda caralha mesmo mas até lá é vamos correr atrás que a gente não está com a vida ganha ao contrário do Aldo né que se fechar essa luta com o meio é dele também aí já já não deve estar mal das pernas aí que vai ficar com a vida ganha mesmo. Carrano fala um pouco sobre o seu impressionante cronograma aí né você vai para Bali depois vai para a Sérvia voltou aquela expectativa de vida voltou a ser 40 anos para você né Carrano? não está muito não está muito legal tem uma a gente tem uma conferência né tem uma um evento de de direitos esportivos e tal que vai é uma feira né que acontece na verdade anualmente ela tem edições vai ser em Bali esse ano a versão asiática dela e aí você pode pensar porra Carrano está bemzão vai para Bali vai curtir para ver o aeroporto o hotel onde vai ser que a gente vai ficar no mesmo hotel onde vai ser o evento inclusive e depois voltar para casa basicamente vai ser oito horas de avião vem um monte de engravatado e conversar um monte de abobrinha e mais oito horas de avião para trás né não tem essa essa farra toda depois a gente tem uma coisa na Eslovênia também que vai ter um evento lá no mês de abril lá visitar a terra do Luca Dontit também já passei férias lá uma vez agora vou vou conhecer a trabalho que é desse jeito é conhecer a trabalho é não conhecer é só ver hotel arena e aeroporto é a forma que a gente diz que conhece o lugar. Maravilha eu estou ficando maluco aqui com essa serra tô quase indo agredir o vizinho que é um japonês aqui médico tô perto de agredir esse cidadão hein Carrano então virem manchete sobre o youtuber anão que agrediu o vizinho já sabem que sou eu tu vai falar assim com a tua divisão comigo ou não vai falar assim o maricão comigo vai falar com a tua divisão assim o palhação bom Carrano a resenha é a seguinte né o Marcelo Alonso lá no portal do Vale Tudo conversou recebeu um áudio do André Pederneiras confirmando o primeiro que foi que deu foi o Guilherme Cruz ele esteve no na luta de boxe do Aldo né no no chotô e aí ele ele falou com Aldo lá e o Aldo disse que tinha o Aldo venceu né por decisão o Emanuel Zambrano que é um argentino que era 0-3 no boxe agora é 0-4 né então assim para a primeira luta do Aldo tem que dar um descontinho né o rapaz chegou literalmente na casa do Aldo né porque literalmente né eles lutaram na na academia da da Uper da Nova União que tem a Nova União se fosse na casa do Aldo era capaz do Aldo ter passado menos tempo lá né exatamente na academia do Aldo ele conhece melhor até do que a própria casa é exatamente então o Emanuel Zambrano topou essa experiência social vamos dizer assim é conseguiu não ser nocauteado do que foi foi legal para ele agora a próxima luta do Aldo também já tá marcada segundo o Jorge Amazudal que vai fazer o evento dele de boxe vai ser em Milwaukee né Wisconsin no dia 1º de abril eu não sei pela data não sei se eu acredito muito nisso e e número 2 qual é o sentido do Aldo boxeal Jeremy Stephens um cara que ele já fez uma luta de boxe no MMA e nocauteou né ou seja não tem muito a ganhar disso né o Carrano mas parece que vai rolar é vamos ver como é que vai acontecer também tenho minhas dúvidas é difícil né esses anúncios primeiro de abril cara você lembra a vez que o Vanderlei qual foi o anúncio que o Vanderlei e Mussassi porra bicho isso aí quase acabou com a gente eu lembro que eu tava nossa eu acordei essa notícia na noite nos Estados Unidos que loucura e aí era o Mussassi a lutar com alguém na Suécia ou na na Europa foi a luta que o Latifi pegou né é eu acho que era o Gustafsson aí o Gustafsson teve um problema tipo três dias antes aí o Vanderlei e o Seu falou eu pego e vou aí a gente caraca Vanderlei e Mussassi que loucura do nada aí no dia seguinte era 1º de abril aí o Vanderlei com a foto com a pegadinha do malandro né foi porra essa aí foi de fuder e aí acabou que o Ilê Latifi né que até tá até hoje no UFC foi quem pegou a luta e entrou nessa nesse combate aí em cima da hora mas eu também fico meio e aí o nosso digníssimo Game Bread não o Game Bread né aliás porra a gente a gente até falou sobre isso né ele teve de mudar o nome teve de pagar se eu não me engano 15 dólares para mudar legalmente o nome da organização dele de MMA de boxe né que é essa que chama Game Bread porque os caras registraram como Game Bread né tipo de pão mesmo com A ali não B R E D como é certo aí acho que alguém o que é Game Bread por favor explica para nós que não somos tão proficientes no inglês cara como é que eu vou tentar traduzir de uma forma parido no jogo é então é tipo isso é um cara que tá eu tô tentando pensar uma palavra em português mas não tem não tem nada em português que vai ser equivalente mas é tipo isso é como se fosse alguém que foi forjado na batalha e jogo nesse caso aí é mais aquela conotação que o americano fala ah Game né tipo eu tenho eu tenho a ginga eu tenho jeito para as coisas é como se fosse isso era um cara que nasceu pronto na rua cria da rua talvez seja o melhor exatamente seria tipo isso e aí os caras registraram como Game Bread né o pão do jogo tiveram de pagar a grana para poder trocar lá profissional né Carrano com certeza era eu né que tava fazendo esse trabalho de ter errado e tiveram de morrer nas 15 do leto e na vergonha pública mas com tudo isso dito eu imagino honestamente que a essa altura do campeonato o Mas Vidal esteja tentando levantar a grana para esse evento tacou ele precisa de financiador e aí ele botar nome grande ali ajuda para o pessoal vir investir ele falou é um pô divulgou assim um baita card que seria e a luta principal hein Carrano porra querido tudo a ver hein porra mas é isso cara o júnior de 60 anos contra Anthony Pett o peso leve contra o meio pesado 35 contra 60 legal né cara então se você me perguntar acho que que é isso eles estão tentando botar o máximo de nome grande possível mesmo que a luta não faça sentido para tentar atrair gente para poder viabilizar e fazer com que o evento saia do papel né decolhe é por mais que o Jorge Masvidal tenha grana é tenha um nome ali na indústria vai fazer do bolso dele né a não ser que ter perdido o resto da sanidade mental que lhe sobrava né e aí vai estar fazendo isso acho que o Aldo é com estilo assim até pensando um pouco na lógica do cara aí sabe uma luta que já rolou vamos fazer de um outro jeito aqui são nomes grandes que estão disponíveis quem que dá para trazer e aí foi puxando e pensando quem dava é mas eu não botaria minha mão no fogo que esse evento vai sair por isso até que quando surgiu essa história de Floyd Mayweather eu falei opa aí sim podemos ter alguma coisa porque o Mayweather tem muito negócio aqui para as bandas do Oriente médio aliás o Carrano é Jacaré e Belfort no boxe em é o brilhante o Masvidal como matchmaker o que que você acha dessa essa outra escolha além de Pets e Roy Jones Junior é engraçado isso né a forma como o cérebro do Masvidal faz conexões é muito básica né direto ele olha pô dois caras já lutaram no seu 84 quilos ponta para lutar boxe não tem problema e o Jacaré agora curiosamente ou não né o Jacaré já tinha falado que estava realmente como já tinha vencido tudo no jiu-jitsu e na luta agarrada queria se experimentar no boxe e o Belfort obviamente tem um histórico é um pouco maior pouco não é bem maior na na nobre arte e é aquela coisa mas mas vou te falar uma parada minha dúvida maior até é por conta disso considerando que temos Roy Jones Junior que é caro e já tá porra já tá velho não vai sair de casa casa para ganhar merreca é o Pérez que pô também querendo ou não é ganhar uma grana boa na PFL e teve que pedir ele falou que tá ganhando muito mais do que na PFL e o contrato da PFL já era maior que o do UFC então assim não tá ganhando troco de bala também Vitor e Jacaré não é barato agora não sei que pô é aquela coisa né não sei que estejam fazendo aí uma aquele negócio você conhece aquele tipo de negócio legal não fala não fala isso não fala isso não fala sobre a a lavanderia não 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 que é o nosso querido game brad o homo multiação não vai querer patrocinar o evento nada não né então beleza é bom enfim não 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 escutem o carrando pelo amor e se quiser processar é é processo para o governo tá é direto a a empresa lá dele não tenho nada a ver com 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 o o a boquihotice de Lucas Carrano por favor é mas Carrano e aí o Dedé Pederneiras disse o seguinte já tá perto de fechar eles estão muito próximos de um acordo seria na Arábia Saudita Floyd Mayweather e José Aldo e até o o porque assim o Popó até no posto do sexto round né quando eu botei o resultado da luta do do Aldo com o argentino, o Popó comentou no post seis rounds, né, vergonha pro boxe e aí ele já tinha falado, quando você vai lutar com lutador de boxe de verdade e aí o Popó é muito querido pelo público brasileiro, principalmente pra a garotada, né, mais recente que viu a luta dele com o Whindersson parece que ele ganhou 3 milhões de seguidores com a luta do Whindersson, o pessoal tá embarcando na do Popó, né e começou uma onda de que o Aldo tá com medo do Popó, tá se escondendo tá fugindo, etc, e aí o Dedé falou pro Marcelo Alonso eu tenho até raiva disso, né fala que o Aldo tá correndo do Popó quando na verdade segundo o Dedé, o Aldo pode pescar um peixe muito maior né, que ele tem um nome muito grande lá fora, por causa do UFC, e ele tem a oportunidade de lutar com o Floyd Mayweather que tá fazendo um, assim o Floyd Mayweather, cara, ele fez cheques de 100 milhões de dólares no boxe pra cima, então assim, o custo de vida desse cidadão não chega a ser barato, né Carrano? E ele não parece ser o cara mais responsável fiscalmente do mundo, né, ele não é o tipo de cara que vive abaixo dos próprios meios, não, né você acha que ele guarda 30%, gasta 20% da renda mensal, ele tem tipo de quem faz um orçamento, assim, bem justinho pra casa ou não? Não leu o homem mais rico da Babilônia, né, não leu Eclesiastes, não sabe a história do rei Salomão, não parece, cada relógio 7 milhões de dólares né Carrano? Só a parte de partir a criança, né, que ele entende essa parte de dividir a criança no meio aí ele leu, achou legal Você tá virando bem, você tá ficando bem corajoso desde que começou a ganhar em dólar, hein parabéns, eu te saúdo Mas é isso, Floyd Mayweather é cada relógio é cada carro, né Carrano? Aí a conta não fecha Então desde que aposentou ele começou um tour mundial pegando celebridades e subcelebridades Já pegou o Tenshin Nazukawa que é um kickboxer japonês muito famoso Aí teve o Logan Paul Teve o Dead Olatunde que é um youtuber inglês, né, o irmão do QSI E agora vai pegar no dia 25 de fevereiro nem sabia disso, tô olhando aqui na Wikipedia na Inglaterra, vai pegar o Aaron Chalmers Quem é o Aaron Chalmers, Carrano? Por favor O Aaron Chalmers, ele é lutador foi lutador do Bellator não sei nem se tá lutando mais porque ele desapareceu Isso, pô, tá sabendo Ele ficou famoso, famosíssimo na Inglaterra porque ele participava daquele Love Island, né um reality show lá que leva a galera Exatamente Ele é tipo, ele é tipo Eu conheço ele pessoalmente, pô Ele foi no nosso evento lá na Inglaterra Ele participou de dois reality shows na Inglaterra o George Shore, que é tipo aquele de New Jersey Jersey Shore, né Jersey Shore Acho que é Jersey Shore, é É tipo um reality de pegação numa cidade específica E depois, o de férias com o ex na Inglaterra E aí ficou muito famoso quis lutar a MMA lutou no Bellator fez umas lutinhas É, não era mal lutador não, né Mas aí a última luta ele entrou no cacete e parou Foi em 2020 Aí agora vai lutar boxe com o Floyd Mayweather E cada pernada dessa o Mayweather tá botando no bolso o quê? 5, 10 milhões? Não vai mais, é Daí pra mais Ele não vai fazer por menos, né E aí nesse tour de chama-se nos Estados Unidos de RIS RIS Tour, né Que é o tour do fiscal do leão, né O Floyd Mayweather tá devendo tanto imposto que ele vai fazendo esse tour recolhendo uma prata e pagando os impostos devidos, né Agora, Carrano sobre a luta específica eu acho que a gente não precisa fazer um comparativo de Floyd Mayweather e José Aldo, né Acho que não precisa não, né É, no boxe, né sendo uma luta de boxe O menino Emmanuel Zambrano eu acho que é um dos maiores saltos de qualidade da história dos esportes de combate, né O Aldo e do Emmanuel Zambrano 0-3 no boxe lutando dentro de casa contra Pretty Boy Floyd né que é a tal é o maior pudilista da geração dele certamente o maior pudilista dessa faixa de peso de todos os tempos e pra muita gente maior pudilista peso por peso de todos os tempos se aposentou 50-0 eu acho que a gente não precisa dizer quem seria o favorito numa luta de boxe até porque na questão do tamanho o Floyd Mayweather é mais alto e tem mais envergadura do que o Aldo, tá o Aldo tem 1,70m o Floyd tem 1,73m o Aldo tem 1,80m de envergadura o Mayweather é 1,83m but Lucas Carrano but tem sempre um mais né primeiro lugar a gente vai querer ver o Aldo lutando boxe com o Mayweather porque é divertido segundo tem a comparação lógica com o McGregor será que ele vai melhor ou pior que o McGregor o McGregor deu um calorzinho ali no início e terceiro Lucas Carrano eu costumo dizer no canal do 6th Round que a juventude é um super poder e eu gosto muito do livro do David Sinclair que é PhD em medicina pesquisador-chefe do Instituto de Envelhecimento em Harvard ele escreveu um livro chamado Lifespan porque envelhecemos e porque não devemos não precisamos envelhecer é um livro maravilhoso meio técnico mas é muito bom e o David Sinclair ele faz por exemplo comparação com Covid tipo se você é diabético se você é obeso você tem esses fatores que pioram suas chances de sobrevivência e tipo assim isso piora duas três, quatro vezes o envelhecimento é tipo cinquenta vezes trinta vezes então a juventude é um super poder e quanto mais o tempo passa mais o seu corpo não responde a certas coisas e o Floyd Mayweather faz daqui a três dias quarenta e seis anos ele é quase dez anos mais velho do que José Aldo então assim considerando que a juventude é um super poder e a gente viu que ele não fez tanta coisa assim com o Logan Paul que além de jovem é muito maior do que ele você acha que existe alguma chance da gente se animar e excitar pelo fato do Floyd tá ficando velho não tá tão comprometido tá só pegando youtuber não deve tá treinando com sangue no olho e o Aldo de repente super motivado o Aldo falou que é uma luta exibição tecnicamente vai ser uma luta exibição mas será uma luta exibição só pro Floyd porque ele vai entrar pra dar tudo que tem pra tentar matar dá pra se animar Carrano ou eu tô criando narrativa que não existe cara assim na ponta do lápis qualquer resultado e claro a luta não vai ter um resultado oficial mas digo assim a gente dá pra se perceber quem foi o vencedor mesmo se a luta não tiver resultado diferente do McGregor e Mayweather que tinha uma luta o Poe e o Whindersson não teve vencedor exatamente oficialmente não teve mas a gente sabe claramente quem venceu mas assim é o final da luta qualquer coisa que não seja uma vitória clara do Floyd Mayweather é chocante é lógico você tem o gap como você citou técnico o Floyd Mayweather mesmo sem treinar a memória muscular dele pra boxe ela já é melhor do que quase todo mundo na ponta dos cascos mas tem essa coisa da idade você tem também essa preocupação digamos assim ele tá cada vez mais se preocupando apenas em aparecer pro público e fazer essas exibições assim pra poder e talvez ele possa ser surpreendido ali num momento ou outro não acho que seria nada que a gente falaria nossa o Aldo digamos entre atras venceu o Mayweather mas a gente pode ver ele tomando mais suco conta disso que ele vai estar um pouco mais relaxado etc e tal com tudo isso dito se o Mayweather continuar nessa atuada e aí isso vale pra qualquer um não só pra ele embora o estilo dele seja muito diferente ele tem aquela coisa característica do shoulder roll ele é um cara que se expõe muito pouco e tal embora ele tenha esse estilo um pouco mais evasivo ilusivo ali dentro do ring ele se expondo tanto e a idade passando quando der a bamba da gente ver esse choque de idade e essa coisa realmente ficar visível vai ser de uma hora pra outra eu não acho que vai ser uma coisa gradual por mais que ele seja a gente vai ver de uma hora pra outra eu ainda não acreditaria que seria dessa vez eu ficaria surpreso se a gente visse alguma coisa diferente do Aldo tocando ele aqui e ali e o Mel Eder bailando andando pra lá e pra cá durante os 4, 5 rounds sei lá que vão ser essa luta não sei se vai ser muito mais do que isso mas eu digo se o Mel Eder continuar se expondo dessa forma até ele algum dia vai dar zebra a questão é se agora se será contra o Aldo ou não aí pra mim é essa parada a sorte do Aldo a sorte né a possibilidade do Aldo é o lucker's punch é o soco entrar um golpe muito bem conectado ali que deixa o Mel Eder bamba e mostra pro público que ele tá em vantagem alguma coisa assim pra ele sair bem mas pro Aldo cara é isso também é uma luta pra ele ganhar muita grana e pra ele fazer o nome dele nesse circuito acho que até faz sentido a gente falou muito aqui sobre como fazer sentido o Popoy Aldo e faz pra caramba mas se de fato há possibilidade dele fazer essa luta contra o Mel Eder e principalmente sendo na Arábia Saudita que é um destino que tá muito forte como destino pra eventos esportivos nos próximos 10, 15 anos eles tão com um projeto lá chamado Visão 2030 alguma coisa assim que porra eles querem trazer tudo Copa do Mundo Olimpíada Olimpíada de inverno tá cara Cristiano Ronaldo já trouxeram o Cristiano Ronaldo pagam o PIB da Estônia pro Cristiano Ronaldo jogar lá e tal e é muito bom pra ele se inserir nesse grupo aí faz sentido mesmo não teria que porque ele fazer uma luta com o Popoy se tem como pegar uma luta como essa e é bom que ele esteja realmente tentando e pensando nisso porque seria muito bom pra ele mas eu não acredito que seria agora ficaria surpreso se fosse mas que uma hora ou outra vai acabar acontecendo vai porque nem o Mayweather nem o Mike Tyson ninguém consegue brigar com o Pai Tempo é assim o é assim se o Floyd não tiver muito desleixado ou já bem envelhecido dois segundos mais lento sem reflexo a chance do Aldo boxear o Floyd e se dar bem é nenhuma né vamos falar a verdade aqui português é nenhuma agora o fator tempo pode dar um uma pressão aí e parar mais as coisas eu vi muita gente carrando nas redes sociais um vacilinho né se ele der uma bobeadinha ali que fizer o Aldo parecer bem por um momento porque é isso o pior cenário pro Aldo vamos pensar objetivamente o pior cenário pro Aldo numa luta como essa seria pegar a luta e não fazer absolutamente nada não achar o cara dentro do ringue não encostar a mão ser nocauteado rápido né ser nocauteado enfim ter que parar ter que jogar a toalha isso seria uma merda pra ele mas se ele vai lá e consegue ter um momentinho cara olha o McGregor o McGregor se a gente for olhar um knockdown uma contagem qualquer coisa o Floyd nunca encostou o joelho no chão em 50 lutas profissionais então se você olhar o McGregor o McGregor não fez tanta coisa assim também não o McGregor mais bem de eu tô dizendo assim é claro que ele fez se a gente considerar as circunstâncias mas se fosse uma luta só pra você avaliar assim o McGregor pô não passou nem perto de fazer sombra ao meio é e ainda assim ele usa isso é muito combustível né pra narrativa dele então pro Aldo eu acho que é isso é um cara lutando a luta inteira mesmo que seja de exibição e o outro querendo momentos e pode ser que ele dê uma bobeada num desses momentos a gente não sabe né é só um recorte pro TikTok se ele conseguiu o recorte pro TikTok pro Instagram ele já consegue a próxima né de repente paquial sei lá cara ele precisa se sair bem mas vamos lembrar né o McGregor é bem maior do que o Aldo o McGregor nocauteou o Aldo e o McGregor não arranjou nada e outra coisa mas aí tem o outro lado o McGregor lutou com o Floyd Mayweather há 6 anos e 6 anos de 40 pra 46 faz muita diferença né Carrano de 30 pra 36 já faz então como eu posso atestar aqui a vocês imagina 40 pra 46 é essa é a conta que a gente tava falando aqui né cara é um atleta de 20 pessoalmente esporte de combate começa mais tarde um cara de 23 ali pra 29 a diferença é uma mas pô na casa dos 30 agora passou dos 40 era o que a gente falava não tô comparando o Mayweather com o Evander Holyfield pelo amor de Deus tá além de ser peso pesado sim 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 mas eu digo assim você lembra de como é que a gente falava da diferença de idade do Victor pro Holyfield todo mundo falava assim ah não é tanto eu falava assim gente mas essa diferença nessa faixa de idade é outra coisa então assim 6 anos aí é tipo 45 pra 60 e ainda assim antes da luta eu tava falando porra mas a diferença técnica do Evander Holyfield pro Victor Bel foi muito grande a gente viu como no primeiro soco o tempo falou mais alto e o Evander Holyfield é bem maior e mais pesado até do que o Victor mesmo assim não fez muita diferença claro mais uma vez não tô comparando aqui as partes é só pra gente fazer esse ajuste fino de que às vezes 6 anos 7 anos de diferença nessa faixa de idade a gente começa eu mais uma vez reitero aqui minha posição eu não acho que vai ser dessa vez mas se a gente for ver no Mayweather cada vez mais testando a água esticando a corda eventualmente a gente pode ver de alguma forma ou de outra ela arrebentar se o Aldo der a sorte de ser com ele pô melhor ainda mas eu não sei não acreditaria nisso pra esse momento ainda porque o Aldo é um adversário que o Mayweather na pindaíba ele pode fazer alguma coisa porque se o Mayweather pegar os youtubers o Dead o Logan Paul etc e tal aí ele pode fazer até 55 anos agora ele vai pegar um lutador profissional um baita de um striker né pro MMA e tal ele tem um cara que pode capitalizar vai que sei lá cara é o o o Mayweather ele é ele é ele é muito inteligente né e ele ficou um multi mega ultra talvez até bilionário nessa né de será que esse cara que vai me ganhar será que é agora que ele que eu vou perder será que agora alguém vai e ele continua surfando né então o José Aldo ele bota a cabeça um pouco mais a prêmio do que nas últimas rodadas contra os youtubers e é por isso que essa luta vai vender mais do que as últimas rodadas também né ele é bem esperto e provavelmente ele tá treinando mais pro Aldo do que pros outros né e isso que eu ia falar também né ele por mais que tenha todo esse lado que a gente colocou até bom fazer esse contraponto que pô aí ele não vai ser bobo também de chegar porque é isso até pra ele se ele começar a parecer muito mal também o interesse diminui e essa essa percepção pelo menos essa observação que você fez eu acho que é a mais precisa e a mais certeira que a gente tem o Mayweather joga como poucos com o fato dele ser digamos não vou falar odiado mas essa vontade meio que oculta que as pessoas tem de ver os outros se fuderem sabe ele ainda mais um cara com ostentador ele brinca com isso muito bem a vida inteira fez isso e segue fazendo mesmo depois de aposentado não faria sentido pra ele por exemplo pegar sei lá um cara que não fosse danada ele tem que pelo menos ter essa fagulha é isso que a gente tá fazendo a gente tá aqui há 15 minutos tentando discutir qual que é o ângulo que dá pra gente poder fazer essa luta fazer sentido porque foi exatamente isso que eles fizeram eles olham e falaram cara como é que a gente vende isso aqui de alguma forma não parece que eu vou estar ali fazendo um sparring de luxo só e aí é basicamente aí que eles vão capitalizar eu acho uma boa estratégia e confesso que diante até dessas coisas dessas lutas que o Mayweather tinha feito até considerando o próprio Aaron Chalmers que ele vai enfrentar agora o Aldo seria um grande salto em pelo menos um dos lados o Chalmers é mais famoso que o Aldo com certeza e em mercados que valem mais dinheiro ele é famoso em Libra isso faz muita diferença mas o Aldo é um seria junto ali com o McGregor os grandes nomes de outras modalidades nesse circuito fora do próprio boxe é claro seria o grande nome junto com o McGregor que ele já tinha enfrentado na carreira diferente do YouTube que legal treina, luta faz tudo mas não é um atleta que se dedicou a vida inteira para isso tem essa linha narrativa também digamos do mérito esportivo mesmo sendo uma exibição o Aldo vamos dizer se ele faz alguma coisa com o Mayweather o nome dele fica pelando no mundo e aí todas as portas se abrem mas até se ele for mal e o Mayweather tirar onda com ele não acabou para o Aldo ele fez três o cara está aposentado e fez três lutas em cinco meses ele pode fazer a luta com o Popó ele pode o Aldo tem muita tem muita brecha para explorar muito o mercado eu vi o pessoal nas redes sociais do Sextround criticando o Aldo vai entrar para apanhar não faz sentido vai manchar o legado eu já falei muito sobre manchar o legado no sexto round e tem casos assim que mancham mesmo eu por exemplo não consigo engolir Anderson Silva e Jake Paul mas no caso o Anderson Silva tinha a responsabilidade de vencer porque ele que é o grande campeão do esporte de combate o outro é o menino que veio do YouTube apesar do super poder juventude ter falado mais alto agora eu não concordo no caso do Aldo ele vai ganhar a maior bolsa da vida dele sem nenhuma dúvida para lutar com um cara que tem o Aldo não tem responsabilidade nenhuma se o Aldo for nocauteado em 13 segundos vai ser foda pelo simbolismo mas se ele for nocauteado rápido é o Floyd Mayweather é o que se espera então assim ele vai ganhar a maior bolsa da vida dele para ter uma chance de se testar contra o maior de todos os tempos e se qualquer coisa que acontecer para ele é lucro não tem como recusar uma oportunidade dessa então mal comparando seria basicamente assim chegar para sei lá você torce para o Flamengo vai chegar no Mundial na verdade eu vou até além aconteceu isso a gente viu o Flamengo viu o Palmeiras jogando a final do Mundial respectivamente contra o Liverpool esse ano até que não mas o Liverpool o Flamengo e depois o Chelsea a obrigação da vitória era toda do europeu porque era o que se esperava você vai virar para o time e falar assim pô não tem ninguém que mandar time para poder jogar o Mundial porque o Mundial não vale nada não vale bastante para o caso do Aldo eu acho que é mais ou menos por aí cara ele tem tudo é tipo no Mundial de Futebol é o Real Madrid é o Mayweather e o que é tipo não é tão sangue no olho assim e os sul-americanos é o Aldo isso é e aí você vai virar para o sul-americano e falar assim não vai lá não não precisa nem jogar não porque porra o último sul-americano que foi campeão foi o Corinthians há mais de está fazendo 10 anos agora então não tem nem por que jogar não é assim que funciona o caso do Aldo concordo plenamente muito diferente do Anderson é muito diferente também até do próprio caso do Vitor que eu ouvi muita gente falando pô pegou o Holyfield já quase 60 arrastando e tal o Mayweather ainda apesar de já estar com a idade avançada para ser um lutador profissional mas ainda está mais ou menos compatível é uma luta bem diferente de todas essas e que se for oferecida pô cara falar não é loucura eu diria inclusive se ele falar não vou rejeitar não porque eu estou pensando no meu legado aí tem que ir mandar internar o Floyd Mayweather e José Aldo é ganha ganha para o Aldo é tipo alto risco e alta recompensa e vale a pena no ponto da vida que ele está está doido isso aí tem que aceitar não tem outro caminho mas deixa eu ler a opinião de algum dos membros aqui do canal Marlon Jackson Aldo lutou a carreira toda no MMA como um pugilista tem vários nocautes no cartel em boxe afiadíssimo uma década lutando quase sempre em pé por isso eu acho que Mayweather vai nocautear no primeiro round lazarenta aqui meteu me lembrou do rock bola você lembra do rock bola antigo mais para o Rio de Janeiro são quatro cada um de um time um Flamengo um Vasco um Botafogo um Fluminense aí nos palpites para o fim de semana era sempre assim aí pergunta para o cara do Flamengo quanto vai ser o jogo do Vasco ele olha o Vasco está muito bem o ataque está fenomenal as linhas de defesa é um time maço o treinador conseguiu azeitar dito isso 5x0 Palmeiras era sempre assim Bruno Ramos muito interessado do que virá esse podcast dado a escassez de assunto PS aposto 10ão na ausência do anão de Niterói esse ganhou pô mas aí esse cara também é tipo apostar no Mayweather para essa luta né contra o Aldo também ele tá indo foi na bola de segurança né não tem pô não teve muita ousadia por parte do nosso amigo aí ó o Alexandre Ricard Floyd tá dando umas fraquejadas recentemente se o Aldo conseguir cozinhar a luta pode sobreviver é ó o pessoal começando a acreditar Aldo vai ganhar mais Matheus Salib Aldo vai ganhar mais dinheiro que todas as lutas de MMA somadas aí também não né porque o Aldo faturou alguns milhões com o Meagrego e tal é ser a maior bolsa da vida do Aldo ser a melhor né assim oportunidade comercial não quer dizer que ele não tenha tido outras boas né isso é importante sempre precisar João Cabral Aldo tem chance sim vinha bem no UFC e pode arrancar uma vitória aí caramba esse tá confiante vai apostar vai vender a casa e vai apostar no Aldo Alisson Rodrigues Rasbula hoje é segunda de carnaval vai curtir beber e se drogar como todo mundo ah não podcast deixa pra quarta-feira olha olha o nível do vagabundo né aqui não tem isso não irmão aqui é trabalho todos os dias eu hein é e se droga quarta-feira quer dizer não faz quarta-feira não vai fazer nada não desmonetize por favor Luiz Parnaíba creio que o Aldo vai sair melhor que o Conor porém não ganhar e KO após 5 rounds como o Renato diz existem camadas pois é Gabriel Pitbull Oliveira acho que Aldo Popó seria mais equilibrado do que Aldo e Floyd com certeza o Carrano o Popó foi campeão e tal mas não estamos falando não é o mesmo a prateleira vamos falar a verdade aqui porque a gente é brasileiro que vai enganar o público e o Popó até é mais velho um pouco né do que o Mayweather tem isso também o Dirt Fit Fit repetindo Dirt que é sujeira Fit Pés Fit então é o pé Fit sujo só acho que o Aldo vai perder muitos neurônios nessa luta ou já perdeu por ter aceitado mas tudo bem que com a grana que ele vai fazer eu compro um cérebro novo de ouro 18 quilates é sextou se o Floyd só puder dar chutes e o Aldo apenas socos daria a luta equilibrada o Aldo podia chutar a perna do Floyd só de sacanagem mas aí tem vai pagar ele perde a bolsa perde a bolsa foi o Antônio Inocchi com o Mohamed Ali que falou a história dele ficou deitado no chão dando bircudo na perna dele exatamente se o Aldo se acontecer alguma coisa o Aldo souber que não vai receber às vezes o Cano já vem anunciado que vai levar o corpo o Germano Cano exatamente ele pode quem sabe dar uma quedinha partir para o Ground e Pau de alguma coisa assim para se vingar Jairo Santiago tá de zoeira arrasbula nocaute certo aposto a casa do Carrano nisso aí Carrano postando a casa dos outros postar a minha casa aqui vai ter que conversar com o proprietário eu tô morando de aluguel agora não dá para postar a minha casa não é aqui o pessoal não tá Álvaro Lopes Filho Ralefe Ribeiro Jaburanga Jonathan RF Matheus Rezende Vander Clayton Uau é o pessoal unânime aqui né ninguém assim tirando aquele amigo lá tá todo mundo achando que o Aldo vai entrar no no sabugo né enfim é o mais provável mesmo mas quem sabe por isso que a gente vai assistir meu querido Carrano um grande abraço vamos embalar essa edição do podcast aqui temos o abraço da cobrinha esse fim de semana ou você também já não e nem acompanha mais MMA porque o salário tá garantido não tem sim a gente até conversou um pouco sobre sobre isso antes né do programa teve tem um abraço da cobrinha mas ele vai ter um lamentozinho depois também em seguida porque o William Knight fez uma das apresentações mais bizarras dos últimos tempos até pediu desculpa falou que pô Deus congelou não sabia o que fazer ficou meio ali né perdidão no pagode obviamente por isso merece o abraço da cobrinha porém entretanto toda a vida aí a galera também passa uma coisa e eu chegar aqui no podcast e mandar um abraço da cobrinha o maluco recebeu ameaça de morte o pessoal chegou falando que e ameaçou ele mandou mensagem falando que ia sei lá matar a família fazer não sei o que então calma lá também pessoal eu sei que o aposta provavelmente eram apostadores furiosos ele era favorito na luta e acabou perdendo mas também vamos lá vamos acalmar os ânimos aí não é pra tanto e fica aqui o abraço da cobrinha que é a única forma de repúdio válida e necessária pra esse tipo de coisa então pro William Knight uma das certamente ele iria virar um personagem ele poderia ser um troféu Anthony Johnson de Game Plan em Memória poderia ser que ia tomar o lugar do Alexander Volkov como novo apresentador de Game Plan entrar lá ficar parado e não fazer nada vamos ver vamos pensar pra frente mas é que o nome dele é porque esse Volkov é muito sonoro não sei se dá pra trocar por William Knight o famoso Guilherme Cavaleiro Guilherme? William é Guilherme? É William é o nome equivalente a Guilherme se você não olha pra você ver você achou que você não ia aprender nada nessa segunda-feira de carnaval o Wilhelm que é o holandês o alemão vem do alemão também o Guilherme de Nassau chamava Wilhelm de Nassau sabia disso não é igual James e Thiago já vou aproveitar já vou dar dois por um então a promoção tá bom Carrano olha só deixa eu te falar coisas coisas que importam estamos caminhando a praça dos lagos pra preencher o seu enorme buraco hein Carrano eu vi esse negócio aí cara você conversou com o meu jurídico antes pra saber se podia fazer isso estou fazendo seleção e parece que vão tapar seu buraco gostoso hein Carrano o que você acha disso eu acho que você vai receber a cartinha dos meus advogados você vai receber a visita do processinho eu fui informado dessa pataquada apenas pelo posto ninguém me consultou sobre isso sobre essa terminologia que ia ser utilizada nem nada e pô é bom que mamãe passou talquinho vagabundo não encosta na mão não pode ficar tranquilo tá certo em grande tom a gente termina essa edição bom gosto e voltamos semana que vem segunda-feira de carnaval deixa pelo menos o like aí sempre lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast no Apple Podcast e no Spotify tchau tchau até semana que vem tchau tchau